Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje continuando com o nosso Doutor João Comiscas E continuando também Com o projeto André Luiz Porque ele é tão extenso Tão rico, tão bonito Que valeria a pena Falar muito, muito mais Do que em dois programas Doutor João Num programa anterior Nós conversávamos sobre o objetivo Educativo da obra Do espírito André Luiz Como foi pensado Esse processo de educação Então Todo projeto de educação Como a gente sabe aqui na terra Ele é feito uma parte didática André Luiz Fez um projeto Que ele coloca Uma didática romanciada Para trazer um fundo moral Que é o fundo evangélico E o fundo científico Mostrado Ainda mais profundamente Ainda Mas fundamentalmente Ele traz no plano superior O evangelho E a parte moral Mas Na parte moral Dona Nena Ele foca O relacionamento humano Ele mostra O que é complicadíssimo O comportamento humano E dentro do comportamento humano A educação emocional Isso é fundamental Nós estamos em desenvolvimento O homem Está aprendendo ainda A desenvolver o fazer Para isso ele precisa de leis duras ainda Porque senão ele faz coisas erradas Ele ainda tem pouca educação emocional Por isso a gente vê tanto desequilíbrio E raros de nós Aprendeu a educar o pensamento Por isso É que sai tanta coisa ruim Do nosso coração Agora Esta responsabilidade Que a gente vê Obrigatoriamente Traz consequências Em nossas ações Aqui como encarnados Mas e após o desencarne De outra vida Porque se ela trouxer Uma Uma consequência Por exemplo Uma briga familiar Porque a pessoa Não conseguiu Essas emoções Serem controladas Ela tem consequência Aqui E ali No mundo espiritual também Olha dona Nena Nós aprendemos também Durante muitos séculos Através Das religiões De então Ao qual nós Partilhamos Nós temos responsabilidade Nesse campo É de que Nós seríamos julgados Depois da morte Que a gente podia fazer O que quisesse aqui na terra É E depois nós seríamos julgados E aqui também Nós tínhamos a salvação Pela penitência Pela penitência A gente comprava indulgência Dona Nena Era fácil Podia pecar Fazer o que quiser Depois comprava indulgência Ou confessar E tinha os seus pecados Perdoados Claro Dependendo da amizade E agora Mas o plano espiritual Agora Mostra pra gente Que existe uma lei Chamada lei de ação e reação Ou de causa e efeito A alteração espiritual De quem age negativamente É imediata O perispírito Daquele que age negativamente Ganha um peso específico Inferior Imediatamente Não é depois É agora O senhor está nos assustando É agora É imediato A vinculação com a espiritualidade inferior É imediata Há uma lição No livro Chamado livro da esperança Do Emmanuel Que se chama Meio bem Eu aconselho as pessoas a lerem Porque aquilo É uma lição Dona Nena Maravilhosa De comportamento humano Porque muitas pessoas Acham que pelo fato Delas fazerem alguma coisa Que elas colocam como boa Benéfica Dá direito a elas De cometerem uma série de desatinos Porque elas já se justificaram Ou elas cometem uma série de desatinos E depois tomam uma atitude boa Achando que vai cobrir todos aqueles problemas Que eles desarranjaram Ou a pessoa se conserta Ou ela faz a cada ato negativo Um vínculo com a espiritualidade inferior E quando se vincula A espiritualidade inferior Dona Nena Para se desvincilhar É difícil André Luiz No chamado Missionários da Luz Ele diz assim Um minuto de conversa Com a espiritualidade inferior Pode demorar séculos Para sua recuperação Agora Nossas ações e atitudes Inicia-se no pensar Pergunta Nosso pensar Sofre interferência do pensamento alheio O próprio livro dos espíritos Há muitos já colocou Numa pergunta que é famosa A 459 Que diz assim Os espíritos interferem no nosso pensamento E o espírito da verdade responde Muito mais do que vocês imaginam Muitas vezes são eles que pensam por vocês Mas a nossa responsabilidade pelos pensamentos que nos ocorrem Porque hoje Dona Nena Nós atingimos a consciência de que A senhora ia falando da internet né É porque Pensa e escreve Bate o dedinho Ele faz a internet Porque as pessoas se colocam Numa condição de distância E de impunidade Que não estão olhando nos olhos das pessoas Mas nós somos responsáveis É o que eu ia dizer Por tudo aquilo que nós falamos Ou escrevemos Que é a chamada palavra falada Ou palavra escrita Nada do que sai da nossa boca Que é impune Jesus colocou O que torna mal o homem Não é aquilo que ele põe pela boca Pois é E lança um lugar escuso Mas o que sai da boca Porque está cheio o seu coração Mas doutor João Parece que havia um limite No falar Por exemplo No relacionamento familiar e social Que André Luiz Mostra Que esta conduta é muito importante Para o nosso bem viver aqui na terra e no além Era o falar Mas agora a internet Ela usa e abusa desse relacionamento Dona Nena É porque as pessoas Não criticam Não criticam no sentido negativo Mas não fazem uma conta de juízo Primeiro fato Daqueles três crivos Que atribuem ao Sócrates É verdade? É bom? É proveitoso? Ninguém vê isso daí Dona Nena As pessoas colocam Lançam Qualquer coisa que cai na mão delas Para adiante No livro do nosso Emmanuel Psicografia do Chico Que nós utilizamos No Centro Espírita Em toda No União Em todas as nossas atividades Chamadas palavras de vida eterna Há uma lição Chamada palavra escrita E outra chamada palavra falada Que são vizinhas E naquele momento Emmanuel fala uma palavra Muito pesada Eu convido vocês a lerem E descobrirem Qual é essa palavra pesada Ele estava vivendo Um momento muito difícil Com as pessoas Do relacionamento do Chico Onde as pessoas Estavam escrevendo coisas pesadas A respeito dos outros Leiam Para prender um bocadinho E não da nossa boca Mas da boca do Emmanuel Da palavra do Emmanuel Com um filtro muito sensível É O nosso pensar e agir Tem a capacidade De interferir na saúde Comportamental E até física Das pessoas que nos cercam Porque A palavra Por exemplo A internet Ela pode alterar O comportamento De uma família De um amigo Da nossa pessoa física Doutor João Dona Ana Na própria ciência atual A psicologia A neurolinguística Ela diz assim Que cada Das nossas palavras Trazem Alterações Naquele que nos ouve Que a gente não pode imaginar Toda palavra Que sai da nossa boca Não nos pertence mais Mas pertence Aquele que ouve E que interpreta Da maneira dele E muitas vezes Nós decretamos Coisas a respeito Dos outros Sem pensar na profundidade Daquilo ali Um pai que vira para um filho E grita para ele assim Você é burro Aquela criança Pode sofrer Uma transformação Dentro da eternidade Agora Ele falou aquilo lá Sem pensar Sem saber O que aquilo pode causar Nos outros Mas assim Toda palavra Nos esclarece André Luiz No livro Entre a terra e o céu Que ela Vem carregada De uma carga emocional Que modula A força da palavra Muitas vezes A palavra É um jato De energia Tanto para o lado ruim Quanto para o lado Bom Que pode Alterar A qualidade De vida Das pessoas Que nos cercam E nós temos Responsabilidade Pelas nossas palavras Por isso André Luiz Também nos coloca No obreiros De vida eterna É bom Calar a sua boca Quando o senhor Não puder Falar para o bem Vamos a um breve intervalo E voltemos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas Do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos hoje Conversando com Doutor João Comiscas Será que o pensamento Tem a capacidade De interferir No meio ambiente Do planeta Terra Porque Se ele Tem um contato No ambiente Com o mundo espiritual E o mundo espiritual Age No planeta Ele pode também Ter isto daqui Nós temos que Policiar este pensamento Olha A definição de inferno Que André Luiz nos traz É que ele é uma criação coletiva Assim como o céu Tem no livro Os Mensageiros Um capítulo sobre a guerra Dois Mas um deles É muito importante E ele diz assim Que durante a segunda guerra mundial Além dos desequilíbrios Daqueles que se encontravam Nas linhas de fogo O maior desequilíbrio Que se instalou na Terra Foi aqueles que se encontravam Distantes Do campo de batalha Mas se encontravam Nas disputas Das opiniões E essas disputas Das opiniões Dona Nena Diz o André Que chegaram a tal ponto Que os planetas vizinhos Vieram Até a Terra Pedir para que os mentores Responsáveis pela Terra Construíssem Um arco De proteção Em torno da Terra Porque o desequilíbrio Vibratório da Terra Estava alcançando Os planetas vizinhos E mais ainda Mostra-nos André Que essas guerras De opinião Esse desequilíbrio De pensamento Estava contaminando Poderia contaminar As forças vivas Da Terra Causando desequilíbrio Em profundidade No globo Consequências disso Dentre as quais Epidemia sem conta As pessoas vão falar Isso é bobagem E eu pergunto Como é que acabou A guerra dos 200 anos? Pela peste negra O que aconteceu Depois da Primeira Guerra Mundial? A gripe espanhola Que matou Tanta gente Enquanto Milhares O que aconteceu Depois da Segunda Guerra Mundial? Epidemias e doenças Novas que desconhecíamos? Será que o homem Não vê Que o seu comportamento Pode alterar A qualidade E as forças De vida Na Terra Além dele mesmo? Então pensar Não é tão livre Quanto as pessoas falam Existe uma frase Chamada Livre Pensar Livre Pensar Pensar Tem consequências Pensar Tem consequência E falar O que se pensa Erradamente Tem um peso Tão grande Nós temos que estudar André Luiz E pensar melhor Não é doutor João? O ser humano Fala o tempo todo Na maioria do tempo Sem muita atenção Nos chamados Bate-papos Nas conversas Jogadas fora Essa atitude Interfere No ambiente espiritual E no físico De quem fala Porque é um tal De falar bobagem Não doutor João? Pois é dona Nena Mal a pessoa sabe Que em determinados assuntos Que se trata Dentro do lar No local de trabalho Num ambiente descontraído Nós chamamos Companheiros Do plano espiritual Chamamos Desencarnados Ou seja Nós atrapalhamos E emitimos Pensamentos A respeito De pessoas Encarnadas Que estão à distância Num processo Chamado Telementação Ou influenciação E muito mais A palavra Ela é um processo De indução E invocação André Luiz Nos conta Uma historinha Muito rápida No livro Missionários da Luz Que certa feita No plano espiritual Numa reunião De encarnados Que iam para Projeto de educação Durante a noite Desdobrados pelo sono Um dos companheiros Não apareceu Então foi destacado Um companheiro Para ir visitá-lo Para ver o que Estava acontecendo E chegaram A casa dele O André Luiz Foi junto E ele se encontrava Numa situação De um pesadelo Terrível Num sofrimento Muito grande E ao lado dele Se encontrava Uma entidade Um desencarnado Ali Brigando com ele Duramente Aí o companheiro Falou assim Mas por que você Está fazendo isso com ele Eu estou fazendo isso com ele Porque durante o jantar De hoje Ele comentou Fatos da minha vida Com a família E que não são verdades E fatos que ele comentou Que eu havia segredado Para ele Que não era para ele Passar para as pessoas Para ninguém Então eu estou aqui Para cobrar dele A palavra leviana Que ele usou A meu respeito Então A palavra Ela tem força De transformação Ela modifica O ambiente Do próprio indivíduo O ambiente espiritual E traz companhias espirituais E tem uma outra passagem Muito interessante Que se encontra No Entre a Terra e o Céu Que o mentor Deixou O André Luiz Conversando com os companheiros Enquanto ele foi fazer Uma pesquisa Antes de empreitar Uma interseção E eles ficaram conversando E o mentor Voltou E falou Olha Vocês não perderam tempo Toda conversa construtiva No plano espiritual É tida como processo educativo E o André Luiz pergunta E se a nossa conversa Não fosse educativa Vocês se cumpririam De trevas Imediatamente A responsabilidade Pela nossa fala É muito importante Diante do conteúdo Da conversa Por exemplo Nós perguntamos Ao trabalhador Na casa espírita O comportamento Fora do centro Interfere nas atividades Espirituais Dentro dele Depois Quando ele vem Porque muitas vezes Ele tem esse procedimento Na casa ele não fala Mas fora No automóvel Na rua Ele fala O procedimento é igual Não só na palavra No pensamento Mas fundamentalmente Nas ações Dona Nena Nós temos uma passagem Muito importante Que se encontra também No livro Os mensageiros No capítulo 47 Que ele fala A respeito da concentração E o nosso André Ele diz assim Uma boa concentração No centro espírita Exige vida reta Só para resumir O que ele fala E ele diz assim A pessoa aqui lá fora Tem comportamento irregular Indevido Faz vinculação Com a espiritualidade inferior Tem uma vida De prazeres E desregramentos O que ela pode Concentrar no centro espírita Nós estamos recebendo Atualmente Dona Nena Uma intuição Muito interessante E uma fala Que a gente tem ouvido De alguns companheiros A respeito do Ora e vigiai Jesus colocou Ora e vigiai Não dentro do centro espírita Porque dentro do centro espírita Nós estamos num ambiente bom Onde a gente se comporta Razoavelmente Mas na vida lá fora Nós precisamos vigiar Os vínculos que a gente tem E nos fortalecer Porque também é uma frase De André Luiz Que diz assim Não adianta A prática da mediunidade Mas A mediunidade prática Com Jesus Entre os homens O dia todo Todos nós somos médicos Portanto nós criamos Vínculos espirituais E somos Comunicação Via de comunicação De muitos companheiros Da espiritualidade Se eu Entro em desregramento Lá fora Quem que eu vou comunicar Com quem que eu vou me vincular E que condições Que eu vou levar Para ajudar O trabalho à noite Eu vou chegar Como necessitado E não como um trabalhador Agora Falando da saúde física A chamada herança genética É fatal Ou ela pode ser alterada Porque a gente diz Mas é uma herança genética Ele veio com essa prova E se você pode alterar Muitas pessoas também Se justificam nessa história Né Dona Nena Ah isso eu recebi Dos meus pais Isso daqui Temperamento Obesidade Uma série de problemas Ah não Depressão Toda doença difícil Acaba sendo uma herança Né Então Andra Luiz nos esclarece No livro Entre a Terra e o Céu Nós somos herdeiros De nós mesmos E a gente tem um caso Muito interessante No livro Nosso Lar Em que a Narcisa Aquela companheira Do André Estava trabalhando Durante dez anos Para que Alcançar A possibilidade De assistência E permissão Para uma encarnação Na Terra Já depois de muito tempo No plano espiritual Mas ela tinha um projeto Muito interessante E uma das coisas Que ela pedia Fundamental É que Fosse consertada Nela Um traço Genético Que pertencia A família E que Ela pedia Para que aquilo Não acontecesse Com ela Para que o projeto De trabalho Dela Se desenvolvesse De uma maneira Harmoniosa A espiritualidade Como a gente também Vai encontrar No livro Missionários da Luz Interfere No aspecto Genético Positiva Ou entre aspas Negativamente Para que a pessoa Cumpra Um determinado Trabalho Ou projeto Segundo as suas Conquistas Ou necessidades Então A interferência Na genética Ou a Chamada Entre a ciência atual A manipulação genética É uma realidade No plano espiritual Então Não fiquem Preocupados Com o pessoal Da agricultura Fazendo os Transgênicos Não fiquem Preocupados Com a manipulação Genética Que está se instalando Na terra O homem vai errar No começo Mas vai acertar No futuro Sem dúvida É de erro em erro Que a gente vai chegando Numa situação melhor Agora O que é que nós Podemos falar Das pessoas Que passam Do catolicismo Para a igreja Para o protestante Procura a casa espírita E vai buscando E vão se revoltando E vão ficando Descrente E porque a situação Não muda E vai envelhecendo Realmente Sem ter feito nada Nada E entendido Coisa alguma Do que é Religião Ou religiosidade Não, doutor João? Dona Nena As pessoas querem Que alguém faça por ela Por exemplo Nós estamos estudando André Luiz O senhor diz Que estudou Treze anos Quantos espíritas Já leram As obras De André Luiz E vão dizer Ah Mas eu não Vi nada Na casa espírita Não viu Não é doutor João? Então Dona Nena A gente estava dizendo As pessoas querem Que alguém faça por elas Elas procuram Uma igreja Outra Procuram os espíritos Procuram Isso Porque eles não querem Se modificar Dona Nena Não querem o esforço Participam daquilo Que a gente chama De lei do menor esforço Na política Eles querem Que o presidente O governador O não sei quem Faça Mas o que ele faz? O que é que fazemos? Ele não faz o mínimo Ele não separa o lixo Ele polui a água Ele gasta Desnecessariamente Os recursos Da natureza O que ele está Se modificando? André Luiz É muito claro Ou você Trabalha para se modificar Ou você não vai produzir nada Você fala Isso daí é coisa de espírita Jesus colocou O homem não terá solução Enquanto ele não for médico de si mesmo Enquanto ele não quiser se educar Que é um processo O processo educativo É um processo pessoal E a gente diz assim A educação é a única porta Que só se abre por dentro Eu tenho que querer me modificar Com a morte do corpo físico Acabam-se as doenças As dores Os sofrimentos físicos E os morais Que nos afetam Jamais Jamais Aí nós entramos Num campo muito interessante E eu vou repetir Uma frase Que nós usamos Sempre Que se encontra No livro Entre a terra e o céu Vou repetir Não é porque Quebra a gaiola Do passarinho doente Que ele sara Nós encontramos Muito interessante Que algumas pessoas querem Ou praticar o suicídio Para fugir das responsabilidades Das dores morais Ou Cometer a chamada Eutanásia Para livrar a pessoa Do sofrimento Vai só transferir de campo E muitas vezes Em condição Muito pior O que tiver que resolver Aqui na terra Resolvam aqui Porque a morte Só continua O que a vida começa Doutor João O tempo é escasso E resumido Nós queremos Perguntar ao senhor O que o nosso André Orienta Sobre a caridade Numa única frase Bem rápida André Luiz diz assim Nós ainda não sabemos amar Toda caridade Se inicia Pela gentileza Sejamos gentis Vida ali da vida Chega ao seu fim E nós pedimos Ao doutor João Que continue estudando André Luiz E nos ensinando Muito Porque nós precisamos Muito aprender Com este espírito Até a próxima semana Se Deus quiser E nos ensinando